Música Moça, não faz isso comigo, cê me deixa louco Adoro quando remexer seu corpo todo Toma fatal malícia pra me dominar Me dominar, me dominar Vem cá, deixa surte o teu cheiro, gata, me recita Me piro nessa tua vibe, que delícia Me enlouquece de jeito pra me segurar Me segurar Mas você sabe que eu sou bom Sei que você pira quando eu te deito no chão Te mostro minha pegada, me pede não para não Não para não, não para não, baby Não para não, mas você sabe que eu sou bom Sei que você pira quando eu te deito no chão Te mostro minha pegada, me pede não para não Não para não, não para não, baby Não para não Vai que tá gostoso, assim tu me enlouquece Gata, tô ficando louco Me envolve com teu beijo, tô perdido no teu corpo Uma fatal malícia pra me dominar Me dominar, me dominar Vem sentir meu drama Sei que você pira quando eu te jogo na cama Puxo teu cabelo, você finge que me ama Em quatro paredes te faço gozar Faço gozar, faço gozar Moça, não faz isso comigo, você me deixa louco Adoro quando eu remexer esse corpo todo Uma fatal malícia pra me dominar Me dominar, me dominar Vem cá, acha que se eu te deixe o cheiro, gata, me recita Piro nessa tua vibe, que delícia Enlouquecei um jeito pra me segurar Me segurar Mas você sabe que eu sou bom Sei que você pira quando eu te deito no chão Te mostro minha pegada, me pede não para não Não para não, não para não, baby Não para não Mas você sabe que eu sou bom Sei que você pira quando eu te deito no chão Te mostro minha pegada, me pede não para não Não para não, não para não, baby Não para não Vai que tá gostoso, assim tu me enlouquece Gata, tô ficando louco Me envolve com teu beijo, tô perdido no teu corpo Uma fatal malícia pra me dominar Me dominar, me dominar Vem sentir meu drama Sei que você pira quando eu te jogo na cama Puxo teu cabelo, você finge que me ama Enquanto paredes te faço gozar Faço gozar, faço gozar Vai! É o doido inteiro É louco de respir É Brasil